Prefeito Geraldo Godói, presidente da ANVA, do CINVA, do Consaúde e tesoureiro da AMM. Hoje aqui pra falar com a gente... Não, depois. Hoje aqui pra falar com a gente sobre uma história de vida na política. Uma história de mais de 30 anos falando de política, vivendo de política, fazendo política no leste de Minas Gerais. Um exemplo de vida hoje aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, por enquanto, na saída da coletiva com o governador Romeu Zema, é claro. Falamos com o deputado Coronel Sandro, que também fez questão de dar aquela palavra, de fazer aquela presença, de marcar aquela presença aqui no Naíntegra. Vídeo na tela, por favor. Estivemos hoje participando da coletiva de imprensa com o governador do estado, Romeu Zema, onde ele falou sobre a entrega dos títulos fundiários para moradores de governador Valadares de terrenos invadidos, também falou sobre a chegada de novos respiradores para hospitais no combate ao Covid em governador Valadares. E pra falar sobre isso, estamos aqui com o deputado estadual Coronel Sandro. Coronel Sandro, fala pra gente. O prefeito anunciou hoje que hoje ou amanhã o município vai pra zona amarela. O que que isso muda de fato? Muda de fato que diversos outros estabelecimentos, diversas outras atividades econômicas poderão entrar em funcionamento. Já é um passo muito importante. Eu devo dizer a vocês e todos que me conhecem, sabem que eu defendo a abertura completa do comércio e a adoção daquelas cautelas com responsabilidade. Pra que a gente possa vencer essa pandemia, nós já estamos num momento de decréscimo de contaminação em Minas Gerais, menos de 1%, menos de 1 por 1, isso é muito importante. Então, olha, governador Valadares de região pode sempre contar comigo em movimentos pra botar pressão nos governos, seja estadual ou municipal, pra que o comércio tenha sua abertura. Porque se a economia cair, caímos todos nós. É miséria e caos. A gente viu o pessoal das academias em governador Valadares reclamando tanto que eles não podem funcionar mesmo sendo reconhecidos como profissionais da área de saúde, no caso os profissionais da educação física também são reconhecidos como profissionais da área de saúde e não podem funcionar nem mesmo na zona amarela que é onde o município está começando a entrar a partir de hoje ou de amanhã, como disse o prefeito. Como é que o senhor vê essa situação? Profissionais de educação física reconhecidos como profissionais de saúde e não podem trabalhar no combate ao Covid, que também a gente sabe que a forma física da pessoa, o condicionamento físico da pessoa ajuda o corpo a reagir ao vírus. Olha, eu acho um equívoco muito grande não permitir que academias para a prática de exercícios físicos possam funcionar. Porque é possível sim o funcionamento das academias guardando-se o distanciamento entre as pessoas, com uso de máscara, álcool em gel, enfim, a utilização de equipamentos é individual, depois é só ter a higienização adequada que isso resolveria. Eu estou na luta com a turma aí das academias, sou favorável à abertura das academias em todo o estado de Minas Gerais, não só quando estivermos em Onda Verde, porque, gente, a academia é fundamental. Então, assim, estou fazendo gestões junto ao governo do estado, junto a diversos municípios, para que a gente vença essas barreiras e consiga fazer com que todas as academias voltem a funcionar. Coronel, o público que acompanha a gente no programa Na Íntegra todos os dias, eles veem que eu sempre cobro a questão da redução do horário de funcionamento. A gente vê que a medida básica adotada nos decretos municipais é estabelecer um limite de horário de funcionamento. Não seria mais fácil alargar esse horário de funcionamento do comércio para que a população possa decidir o melhor horário para ir naquele comércio. O gasto adicional sobre expandir o horário que o comerciante passaria a ter, ficaria a critério do comerciante se ele julgar necessário funcionar por mais tempo. Tipo, se um comércio tem 100 clientes, ele tem até 10 horas da noite para funcionar, ele vai atender uma média de 10 clientes por hora. Se de repente ele passa a ter 24 horas, ele vai poder atender 5 clientes por hora, mantendo um distanciamento muito maior e uma flexibilidade de horário maior para os clientes deles. O senhor não acha que seria mais interessante, ao invés de estabelecer um horário máximo de funcionamento, estabelecer um horário mínimo? Não, olha, existem metodologias diversas para se promover e permitir que o comércio funcione. Essa que você citou é uma delas. Ontem eu estive lá no município de Corinto. O que que o prefeito... E olha que tem um número reduzido de casos. Em Corinto foram registradas somente 3 mortes, sendo que 2 não são do município de Corinto, mas são da área macro de saúde, que foram para lá. Então é o seguinte, o que que o prefeito fez lá, o doutor Sócrates? Ele dividiu o horário de funcionamento do comércio. Uma parte funciona num determinado horário do dia, a outra parte funciona. Só isso aí já promove a possibilidade que muitas pessoas fiquem um pouco em casa, em vez de ir para a rua. E isso surtiu efeito lá em Corinto. Então, assim, eu acho que cada realidade é diferente. E cada município deve encontrar a fórmula adequada para fazer com que o comércio funcione, com que os cuidados em relação à contaminação sejam tomados, para que, se assim, chegue a um denominador comum. Então, assim, eu acho que, na minha avaliação, não há uma fórmula geral para ser aplicada a todos os lugares. Varia de lugar para lugar e varia a metodologia também. Na sua opinião, o Minas Consciente vai resolver o problema da falta do hospital de campanha no leste de Minas? Eu acredito que, pelas últimas informações que nós temos, a gente já está com a taxa de contaminação de menos de um. Isso significa que a curva de contaminação já está na descendência do vírus, pelo que os especialistas falam. Por uma série de fatores. Já podemos estar aproximando da imunidade de rebanho. Hoje já se sabe que muitas pessoas já são imunes a esse vírus. Já sabemos que muitos que contraíram o vírus sequer têm sintomas. E isso está possibilitando com que o vírus, como diz o governador, né? Nas suas viagens, ele não encontre hospedeiro em número grande como encontrava no início. Então, a gente acredita que com essa tendência de queda, a promoção da reabertura das atividades econômicas, dos comércios, das empresas e o retorno às atividades normais, deverá ser abreviado, entendeu? Eu acredito nisso, defendo isso. Defendo, aliás, muito mais, né? Eu defendo uma abertura muito mais ampla dos comércios. Muito obrigado, Coronel Sandro, por falar com a gente. Muito obrigado pela atenção. Como sempre, esperamos um dia ver o senhor lá no estúdio, para a gente poder ter uma conversa mais à vontade, aquele bate-papo mais descontraído. Vai ser um prazer ir lá no seu programa. Eu sei que é o programa de maior sucesso aqui em Governador Valadares e na região. Programa de entrevistas, bem qualificado. E eu vou me programar para poder estar lá, viu? No mais, foi um prazer falar com vocês. Governador Valadares, um abraço. Região, prazer estar aqui, como sempre. Estamos contando com isso, Coronel. Muito obrigado a você que nos acompanha. Voltamos no estúdio com muito mais na íntegra para você. Tá aí, Coronel Sandro. Como sempre, a simpatia em pessoa, sempre atencioso com a gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor e a sua família, Coronel Sandro. E para você que quer acompanhar a coletiva com o Governador Romeu Zema, também com o Prefeito André Merlo, de Governador Valadares, basta ir lá na página TV Bolsonaro Presidente. Todos os detalhes, a íntegra da coletiva, tá lá na página TV Bolsonaro Presidente para você. E a você também que nos acompanha na página TV Bolsonaro. Muito bom ter a sua companhia. São 650 mil pessoas que caminham junto com a gente nessa jornada rumo a um país, como eu já disse, melhor e mais justo para todos.